Hoje a nossa cozinha é a deputada estadual Teté Bezerra, que vai mostrar os seus dotes culinários. Boa tarde, obrigada pela presença aqui no Revista. Obrigada, eu que agradeço a Lili, a oportunidade de estar aqui. Bom, o que a gente vai fazer hoje aqui? A senhora trouxe o que pra gente aqui? Bom, é... Experimentar, tem uma variedade, né? Almoço completo. É, não, nós tentamos inovar um pouco o nosso peixe. Estamos trazendo o pintado, o filé do pintado e vamos utilizar as questões nossas aqui, como o cumbaru, como o piqui, mas dentro de uma nova proposta para o pintado que tradicionalmente já faz parte da nossa gastronomia. Vamos lá, a gente vai começar por que prato, por que parte? Bem, nós começamos aqui temperando o pintado com sal e pimenta do reino. E nós, aqui está apenas o filé do pintado e nós vamos reservar o peixe, porque ele vai ser a última parte que nós vamos fazer do nosso prato. Com a para daqui do peixe, desse pedaço de pintado, nós fizemos um caldo de peixe ali. Nós colocamos dois litros de água, tomate, cebola e pimentão e a para do peixe. Os ossos, a pedaço de carne menor e colocamos para cozinhar e até reduzir a 500 gramas de caldo de peixe. Esse caldo de peixe, nós já colocamos aqui, batemos com o milho verde, né? Portamos o milho verde, batemos no liquidificador com o caldo de peixe e fizemos um cural salgado, que já está aqui no ponto já de cozimento. Eu vou aumentar um pouquinho o fogo. E esse cural, ele vai cozinhar no ponto de cural, que todo mundo sabe, mas um ponto um pouco mais mole. Se por acaso nós já utilizamos todo o caldo do peixe, a gente pode utilizar também um pouco de água e ir introduzindo até o cural efetivamente cozinhar. Bacana, então é um cural já com um saborzinho de peixe. Do peixe, exatamente, com o caldo do peixe e das aparas do peixe que ficou. Vai ser o acompanhamento aí do peixe. Vai ser, vai ser uma cama que nós vamos colocar no prato e depois colocar o peixe grelhado em cima. Além disso, nós vamos fazer outras coisas aqui também que vão acompanhar esse nosso pintado. Por exemplo, nós vamos fazer um vinagrete com coentro, que é uma erva que efetivamente combina muito com o peixe, né? Imprescindível, inclusive na culinária e na gastronomia matogrossense. Nós usamos muito o coentro, então nós vamos fazer um vinagrete do coentro. O coentro eu já trouxe aqui picado. Então nós vamos... Bem miudinho. Bem miudinho, né? Então nós temos aqui o coentro. Além disso, nós vamos pôr a cebola. Também picada bem. Bem miudinha. A cebola, inclusive, Aline, a gente pica e coloca também numa água com gelo, porque ajuda a tirar aquele arduo, aquele gosto que fica um pouco mais forte da cebola crua. Porque não gosta muito, daí fica mais agradável. Isso, fica mais agradável e ela fica bem durinha. Então nós vamos colocar, fazer um vinagrete e o segredo, o limão, né? Que nós vamos também colocar aqui. E o segredo desse nosso vinagrete, que tem um toque regional, vai ser a polpa do piqui. Certo, essa polpa aqui conservada em óleo. Exatamente. Isso daqui eu adquiri em Ribeirão Cascaleira, numa feira do produtor rural lá em Ribeirão Cascaleira. Uma feira da agricultura familiar e onde... Mas aqui a gente encontra no mercado do peixe, a gente encontra em qualquer feira nossa, nós encontramos esse piqui armazenado dessa maneira. Então nós vamos colocar o piqui, ele vai ser utilizado para temperar o vinagrete. E como ele é concentrado, uma colherada debaixo. Uma colherada debaixo, exatamente. Enquanto isso, o nosso cural está cozinhando. Bem, nós vamos colocar o sal e pimenta do reino aqui no nosso vinagrete. E vamos colocar também um azeite, um pouco de azeite. Nós temos que lembrar que o piqui, como ele está em conserva em óleo, ele já tem uma quantidade de óleo. Então nós não podemos abusar muito do azeite aqui nesse prato. E qual é a consistência? O vinagrete, é um vinagrete como a gente faz, o vinagrete para acompanhar o churrasco, como a gente faz para acompanhar. Então, é o limão que já foi colocado aqui. Ah, importante também, a gente usa esse limão que é o limão rosa. Ou o limão cravo. É, o limão cravo, o limão rosa, que é um limão bastante... Ele é bem... E outra coisa, nós não usamos o limão, que às vezes nós usamos o limão para temperar o peixe. Dessa vez, não. O limão vai estar apenas no vinagrete que vai acompanhar esse peixe. E, além disso, nós também vamos usar, fazer uma farofa para acompanhar o peixe, com semente de cumbarô. Cumbarô é uma semente do cerrado, que é essa aqui que está ao lado da rapadura, que nós vamos... Ela é vendida assim, natura, ela já está torrada. Tem várias comunidades já fazendo a coleta, né? Exatamente, a população que tem, de alguma maneira, que vive do extrativismo, utiliza muito o piquinho, o cumbarô, na comercialização. Mas, então, o cumbarô, nós batemos no liquidificador e fazemos essa farofinha aqui. Essa... Uma farinha dele. Uma farinha dele, da semente. E com essa farinha... Com essa farinha, nós vamos fazer uma farofa, uma farofa com uma farinha também, farinha dessas feita artesanalmente aqui, da agricultura familiar também, que tem vários já... O interior do estado de Mato Grosso, em todos os municípios, tem farinheiras, tem locais que fazem esse tipo de... que fazem a farinha. E o vinagrete vai ficar naquela consistência, ele já está pronto? O vinagrete vai ficar nessa consistência que está ali, já está pronto. Depois nós só temos que provar se ele está bom de sal e o restante ele já está pronto. Podemos passar para a próxima, ou para a farofa, ou para... Para a farofa, vamos fazer a farofa. Para a banana, vamos lá. E vamos estar utilizando aqui uma panela, onde nós vamos estar colocando uma colher de manteiga e também o azeite. Para fazer a farofa. Coloca o azeite para a manteiga não queimar, né? Isso já é uma técnica da gastronomia, né? Que a gente usa para não deixar a manteiga queimar, nós colocamos um pouquinho de azeite também. Nós vamos derreter isso daqui e vamos torrar a mandioca. A farinha é muito simples, é colocar a farinha, deixar ela aqui, torrar um pouquinho nessa manteiga e no azeite, dar uma douradinha apenas e misturar já com o barulho. Posteriormente, nós vamos fazer também, para acompanhar, uma banana, que nós utilizamos um pedaço dessa rapadura, que também é feita aí na agricultura familiar. Nós dissolvemos essa rapadura com meia xícara de água, que depois nós vamos ensinar como é que faz ali. E não é uma sobremesa, né? Não é uma sobremesa, ela acompanha o prato. E o nosso cural está aqui no fogo, realmente o cural ele leva um tempo de cozimento, né? O milho verde ele leva um tempo para cozinhar, mas o cural já está quase no ponto já de desligar. Então nós vamos fazer a nossa, aqui já, o fogo aqui é bom, viu? É, é, a cozinheira sempre gosta de fogão com, que a chama seja boa, né? E essa daí é bem rápida, é uma boa. É, falei que essa daqui vai ficar boa para passar o peixe. Aham, que é rápida. Nenhuma cozinheira gosta de fogão com fogo muito devagarzinho, muito lento. Esse daqui está excelente. Aí, então, nós vamos misturar agora o... O cumbarô. O cumbarô. Batido no liquidificador. Batido no liquidificador. Vamos fazer a farofa do cumbarô. Não esquecer do sal. Uhum. Lembrar que a manteiga já tem o sal, então a gente não pode colocar muita coisa, né? Baixar o fogo, porque o fogo é bem forte aqui. E a nossa farofa está pronta, vamos só experimentar o sal. Uhum. Daquelas bem fáceis mesmo, né? Bem fáceis. É tudo muito fácil de fazer, tudo bastante... Vamos pôr um pouco do sal e vamos experimentar se tá... Se o tempero tá bom. É... É bom lembrar, né, que o... Ó, tá bom. O fogo aqui realmente é muito forte. Eu já desliguei, mas a panela continua... A panela fica quente, né? É, pegando. Bom, então aqui já está pronta a nossa farofa que vai acompanhar o nosso peixe. Vamos tirar. Colocar aqui pra frente. E aí vamos fazer a calda que vai plantar a nossa banana. É, vamos pegar uma outra panela e deixar essa daqui para... Para o peixe, né? Para o peixe. Para o peixe, exatamente. O nosso cural praticamente está pronto. Né? Um cural salgado que acompanha... Algumas pessoas chamam isso aqui de creme de milho, mas na verdade... Angulo, né? Mingau de milho. Isso, mas na verdade é um cural salgado, né? Que vai... É... Que vai acompanhar o peixe. E só vai ter o sabor doce na banana que vai ser flambada. Então agora nós vamos fazer... E ele continua aí ligado ainda? Continua, está aqui, está sendo cozinhado. Bem no fogo baixo. Está sendo cozido, isso. O milho, ele demora um pouco para cozinhar, né? Então ele está no fogo bem baixo, você sempre mexendo. E agora nós vamos flambar a banana. Vamos colocar uma colher de manteiga. E vamos... Está vendo como o fogo é forte aqui? Aí, rapidinho. Esquentou a panela. Vamos colocar a manteiga. E nessa manteiga nós vamos colocar... O melado que eu fiz com a rapadura. Vamos colocar o melado. E vamos deixar esse melado apurar um pouco. Além desse melado e da água e da manteiga, nós vamos também colocar... Realmente esse fogo é muito forte. Vamos colocar uma... Duas colheres de cachaça. Para poder flambar. Para poder flambar a banana. Realmente essa cachaça é uma cachaça produzida aqui em Cáceres. Cáceres, uma comunidade aqui de Cáceres. E Cáceres tem uma importância grande para o turismo do estado de Mato Grosso. E tem ali uma produção grande de artesanato e de produtos também ligados ao turismo. E entre elas a cachaça também. Então nós vamos fazer a cachaça para dar um sabor na banana. A banana é a banana nanica. Nós já pegamos aqui a banana. Cortamos na horizontal e na vertical. Com casca e tudo. Com casca e tudo. Lavamos a banana, secamos. E cortamos na horizontal e na lateral. E vamos colocar para cozinhar nessa calda. Ela vai ficar três minutinhos. Aí depois, na hora que nós acabarmos de colocar tudo, nós vamos colocar a cachaça. Então vai cozinhar a banana. E ela vai ter um gostinho muito especial aqui nessa calda da rapadura. Podemos colocar, deixar levantar a fervura. E o cural nosso está aqui, no ponto. Mas já está bom de desligar. Vai dar início ao peixe, enquanto a banana está quase para cachaça. A banana já está começando a ferver aqui. E já cozinhar naquela calda da rapadura que nós preparamos, né? Praticamente no ponto de flambar. Isso. Fechamos ela mais um pouquinho aqui. Enquanto isso, nós vamos colocar o peixe. Mesma coisa ali, né? Manteiga e azeite. Exatamente. Manteiga e azeite, né? O azeite para não deixar a manteiga queimar, né? E vamos colocar na frigideira. O fogo aqui é muito bom, como eu já disse. Mantenho o peixe. Aqui no nosso vinagrete, nós vamos colocar o azeite, né? E provar como é que está o tempero do sal. Você costuma cozinhar? Dá tempo de cozinhar, Tietê? Olha, dá sim. A gente sempre tem o prazer de fazer as refeições em casa. Cuiabá ainda dá muito isso, né? Nós podemos ainda nos dar o luxo de almoçar e jantar em casa, né? Diferente, às vezes, das grandes cidades, que você não consegue fazer as refeições na sua casa. E aí você cozinha normalmente no fim de semana? Eu não digo que eu cozinho isso, exatamente, exatamente. À noite, geralmente, e nos finais de semana, quando eu tenho a oportunidade de ir para a fazenda. Na fazenda eu cozinho bastante. Tem os pratos que a gente sempre gosta de fazer na fazenda, né? Feijoada, as comidas mais tradicionais nossas. O bacalhau, eu gosto de fazer bacalhau. Peixe mesmo é uma comida também muito boa para a gente fazer. E então eu gosto. Eu acho que a cozinha é uma coisa que faz parte da vida da gente. E mesmo quando você não é você que faz, você acompanha essa ida ao mercado? Ah, não. O mercado é o que eu faço, toda semana, pelo menos uma vez a semana eu vou ao mercado. E eu que estabeleço o cardápio em casa, o que vai ter no almoço, o que vai ter no jantar, né? Como que a gente faz. E então é, é bem... Então aqui nós vamos agora colocar a cachaça na calda da banana. Então eu acho que a culinária, a gastronomia, ela é muito bom, né? Para a gente poder, também nesse momento, horário de reunir a família, de a gente conversar. Minha família é pequena, mas a gente procura... Todo mundo vai para a cozinha ou não? Mais ou menos. Não, mais ou menos. Sim, até aqui. Minha filha gosta bastante de cozinhar também e faz até os pratos muito gostosos, os risotos bons, gosta de aprender. Eu acho que isso é... E minha neta também, tem uma neta que adora fazer bolo, fazer cupcake, fazer alguns pratos diferentes. Então eu acho que isso é bem bacana para a gente introduzir mais convívio para a família também. Eu acho muito legal. A banana vai ficar aí mais um tempinho? Mais um tempinho, ela está cozinhando, né? Está quase no ponto, devagarzinho. Enquanto isso, o nosso peixe acaba de chegar. Um peixe aqui, delicioso, parece. O cheiro está ótimo, Tetê. Então, aqui o nosso peixe já está concluído ali, nós já montamos o prato. Então nós estamos aqui com o prato onde nós colocamos o nosso curau salgado, né? Feito com o caldo do peixe. Aqui temos a farofa, feita com a farofinha do bumbaru. Colocamos aqui um agrião para dar uma... Uma rúcula, desculpa, para dar uma alegrada no prato. Aqui está o nosso vinagrete de piqui. Aqui nós colocamos para dar uma graça no prato. Um colorido de verde e amarelo, né? Pre-copa aí. Pre-copa aí. Então colocamos um pimentão amarelinho picado e o pimentão verde também. A nossa banana flambada, que foi... Aliás, não foi flambada porque a panela está um pouco alta. Em casa as pessoas podem fazer isso. Quer dizer, a calda da rafadura que foi cozida a banana na hora que você colocar a cachaça, se você colocar numa vasilha mais baixa, é possível você flambar, né? E permitir que queime o álcool. Mas o álcool é bem pouco e praticamente pouco vai interferir no sabor e no paladar do prato. Então agora nós vamos colocar o nosso peixe, que já está pronto, né? Grelhado, o nosso pintado. Vamos colocar em cima dessa caminha de cural. E está pronto o nosso prato. A gente pode experimentar. Vamos lá. Eu quero dizer que esse prato, viu, Olivia, foi... Eu tenho uma sobrinha chamada Gina, que ela é pesquisadora da gastronomia. Ela adora pesquisar, inovar em pratos e ela me ajudou a desenvolver esse prato. A farofa é deliciosa, super procurantezinha. A farofa realmente é muito boa. Eu gosto de cumbaru, então estava louca para experimentar. Agora nós temos... Também eu queria que você provasse um pouquinho do peixe com o vinagrete de piqui. Porque geralmente o piqui, nós estamos acostumados a comer o piqui ou em licor, ou piqui com arroz, ou com frango. Mas esse daí, ele é usado para temperar, como tempero. Eu provei ele puro aqui, super suave. Ele fica gostoso. Muito gostoso. Muito gostoso, muito bom. Vamos experimentar junto com o peixe. O creme de milho também fica bem gostoso com o peixe. Com o caldo do peixe. Bem suave também. Bem suave. E... E aí... E aí... E aí... E aí...